Meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Então, meus amores, hoje eu venho com mais um videozinho pra vocês. Releve, gente, eu não tô pelada, eu tô com roupa, eu tô de toalha. Eu acabei de tomar um banho, né, pra ir trabalhar. Agora são 5h28, já era pra não estar arrumada. Mas eu me atrasei porque eu tava fazendo um... Buruaca, gente, eu amo, tô apaixonada. Vi umas receitas na internet e já faz mais de um mês já que eu faço. Depois eu gravo pra vocês a receitinha que é muito fácil e uma delícia. Filho, Arthur tá ali brincando um pouquinho no banheiro. E já banhei ele, ele tá só brincando um pouquinho ali com as panelinhas. Tá sentadinho ali. Já vou tirar ele do banho. Separei uma roupinha aqui pra ele, que ele vai ali no mercado com o pai dele. E não vão passear, só vão mesmo no mercado. E eu resolvi gravar esse vlog pra vocês, começar de agora. Que já é finzinho de tarde, comecinho de noite. Vou me arrumar agora pra ir trabalhar. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês aí, que é muito importante pra mim, tá bom? Dá pausa aqui no vídeo rapidinho, deixa o like pra mim. Se inscreve aqui no canal também, se você ainda não for inscrito. Convida sua família, sua avó, seu tio, sua família pra conhecer o canal, tá bom? E é isso, amores. Bora pra mais um vídeo. Banhei aqui o Arthur, né, filho? Ele pediu pra usar o bebê enquanto eu colocar a roupa, eu deixei. Agora eu vou colocar aqui a roupinha nele. Passar esse hidratante, que eu gosto de usar esse aqui pra sair, ó. E um pouquinho de pó na virilhinha, né? E o creminho dele, que tá usando esse aqui no momento. Colocar essa roupinha aqui, ó. Roupinha simplesinha, né? Ele vale no mercado só. Cuequinho e um shortinho. Né, amor? Esse é mais caro. Esse é mais... Esse aqui é mais caro. É não, filho. É esse, ó. Esse é mais caro. Não. Esse é mais caro. Quando vocês piscarem, o Arthur vai estar arrumado já. Já botei a roupinha dele, pode só passar o creme. Deixa eu guardar esse, filho. Ele tá só brincando de qual é o mais caro. Ninguém ensinou isso pra ele. Qual é o mais caro, filho? Esse é mais caro e esse é 20. Não, filho. É esse. É o mesmo valor, praticamente, amor. Mas esse é mais caro. É. Esse aqui já usou. Eu vou usar ele. Não, filho. Você já usou. Depois, gente, se vocês quiserem, deixarem bastante like. É... Vou saber... Se vocês... Se passar de 300 likes, eu vou saber que vocês gostaram do vídeo. Eu posso gravar um vídeo de... Mostrando os produtinhos do Arthur. Comprei esse hidratante aqui, gente. Baratinho, mas tão cheiroso pra usar em casa, ó. Muito cheirosinho. Eu adoro. E aqui a caixinha de remédio dele. Tá organizada aqui essa parte do Arthur, gente. Mas preciso dar uma empresa pra tirar a pó de novo, sabe? Porque aqui em casa tem poeira demais. Mas tá bem arrumadinho, tá vendo? Um bocão de carinha aqui. Quê? Um bocão de carinha. É? Vou acabar de arrumar ele rapidinho, gente, que já tá tarde. Ui! Mamãe, eu tenho que acabar de fazer o café, filha, adoçar. Tá bom? Ele já comeu, lanchou. Ele acordou. Comeu um mingau que eu fiz pra ele, né, amor? Não sou só maquiagem. As meninas já viram. Eu arrumei, mudei. Hoje eu fiz uma faxina aqui no quarto, gente. Mudei as coisas de lugar. Vem aqui, vem. E olha a menina. E a minha mãe comprou isso aqui, né? Gente, tô aqui adoçando o café. Tirei da cafeteira, porque da cafeteira não sai tão quentinho. Aí eu tô adoçando o café pra colocar aqui na garrafa. Aqui tá tudo arrumadinho. A moto do meu marido fica aqui, ó. A gente tá guardando aqui, porque a garagem ali não tá pronta. Só tem o lugar pra pôr o carro, sabe? Aí, quando arrumar lá, é que aí a moto vai pra lá. Por enquanto ela tá aqui, não incomoda, não. Só fica aqui e de manhã ele tira, sabe? Aí tá arrumadinho. Tá tudo arrumadinho aqui. Só preciso guardar esse liquidificador aí e encher as garrafas. Mas não vai dar agora, não. Só vou guardar mesmo o liquidificador. Pronto, gente. Já arrumei ali o Arthur. Ainda falta arrumar essa cara e arrumar esse cabelo. Só vou pentear, fazer um coque bem alto e pronto, gente. Só. Ah, marquei meu cabelo pra semana que vem, né? Dia 28 eu vou armar meu cabelo. Fazer progressiva de novo, né? Que vai fazer um ano. Dia 13 de janeiro faz um ano, gente. Que eu fiz. O comprimento tá liso, só que a raiz tá toda. Já saiu tudo, né? Aí eu vou... Releva esse barulho, gente. É porque a vizinha ali colocou a TV bem alta. Aí eu marquei pro dia 28. Hoje minha cunhada tá fazendo o cabelo dela, mas tarde ela vai chegar e eu vou ver como ficou. E é a primeira vez que ela faz progressiva, gente. E eu marquei pro dia 28. Cortar, né? Não vou cortar muito. Eu vou cortar só uma pontinha. Porque eu tô amando meu cabelo grande. Vou cortar só uma pontinha mesmo e fazer... Pra tirar o ressecado, né? E fazer uma franjinha grande. E a progressiva só. Tá bom? Pronto, ó. Acabei de fazer aqui o café. Pra gente tomar. Vou tomar rapidinho que já é 5,42. Fiz um buruá que eu falei pra vocês, gente. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. É isso, gente. É muito gostoso. Eu vou fazer pra vocês, viu? Não tem como vocês comentarem. Se vocês deixarem bastante like, eu vou saber que vocês querem receitinho também. Aí eu gravo pra vocês depois, tá bom? É muito bom, gente, ó. Tipo um bolinho, ó. Tá vendo? Muito gostoso. Então a gente vai tomar café agora rapidinho. E é isso. Prontinho, amor. Já tomei café. Agora são... Falta 5 pra 6. Já vamos estar prontos. E eu tô aqui enrolando. Eu vou agora pentear esse cabelo aqui, ó. Pentear. Vou fazer um coque. Vou passar uma base. E... Deixa eu ver. Eu vou usar essa aqui. Vou passar uma base. Olha só. Eu amo essa esponjinha, gente. Só que ela tá tão velhinha. Ela tá limpinha, sabe? Eu usei só ontem. E aqui não sai. Não sei se é porque ela tá muito velha. Essa ponta não largou a cor da base, né? Lavou. Mas não saiu tudo. E é isso, gente. Chego de falar. Vou me arrumar aqui. E daqui a pouco eu volto. Oi, amores. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Releve essa minha cara. Que eu acordei agora. Era que não tava dormindo, mas eu acordei. São 7 e 15 da manhã. Tô fazendo um cafezinho. Meu marido falou que eu ia comprar pão pra gente tomar café. Hoje é sexta-feira. Dia de torrar salário. Não, gente. Hoje é sexta-feira. Dia 18 de dezembro de 2020. Desculpa, eu ainda não estou raciocinando direito. Porque o sono aqui tá complicado. E eu tô aqui rindo, gente. Do meu marido. Ele falou, meu, pega. Porque eu lavei roupa ontem. Ele queria um short que tá lá no varal preto. E aí eu fui pegar, né? Aí eu peguei um short preto meu, que é tipo um capre, sabe? Tipo uma coisa, não é calça, é um capre. E dei pra ele achando que era o short dele. Gente, eu quase que eu morro de rir. E ele tentando vestir. Sendo que não era o short dele. Ele tava no varal. Meu Deus do céu. Eu ri tanto que vocês não têm ideia. É porque falando assim não é tão engraçado. Quanto que eu vi, né? E é isso, amores. Eu vou gravar pra vocês. Continuar esse vlogzinho. Quero pedir desculpa que era pra ter entrado o vídeo no canal. Não sei por que eu tô rouca. Era pra ter entrado o vídeo no canal. É porque tá muito cedo. Era pra ter entrado o vídeo no canal já. Até ontem, né, gente? Só que aqui na minha rua, a pessoa tá acordando bem cedinho. Colocando música, sabe? E aí não tem como eu gravar com música pra vocês, entendeu? Porque dá direitos autorais. Então tá difícil de gravar. Aí eu já acordei. Já vim gravar logo pra vocês. Porque esse não dá mais. E é isso. Amorizar o café já tá pronto. Agora eu vou colocar em outro potinho, ó. Pra poder adoçar o café e esquentar mais. Porque da cafeteira não sai tão quentinho quanto o fogo, né, gente? Aí eu gosto bem quentinho. É isso. É isso. Então é isso, amores. Vou adoçar aqui o café. E... Chegou, trouxe pão desse aqui, ó. Trouxe banana pra fazer as... Pra fazer as vitaminas que ele gosta. O banana e esse pacotinho de poupa. Ó, esse pacotinho aqui de poupa, tá vendo? De maracujá. Laranja. Pão. E cadê o queijo? Cadê o queijo? E... Queijo. É isso. Ele tá aqui. Agora eu vou fazer a vitamina dele aqui rapidinho. Depois a gente se fala. Prontinho, gente. Já fiz a vitamina aqui do meu marido, ó. O ratuzinho acabou de acordar. Fala bom dia, filho. Bom dia. Tá ali curtindo a preguicinha. Colocar de um dezinho pra ele. Tomar um cafezinho. Daqui a pouco faço o mingau dele, gente. Porque na hora que ele acorda, ele não gosta de comer. Né, amor? Né. Tirar aqui do jornal. Seu com o quê? Com os anjinhos. Com os anjinhos. Hum. Com os anjinhos. Seu com o meu, sabia que o outro lado. E o caminho é o cação. Eu sou o quê? Olha aqui, pegou um peixe aí, pediu. Sem problema, Kai. A lei de Deus hoje. É, tomei café. Coloquei no mudo aqui pra poder gravar pra vocês. Vou limpar aqui a bancada. Tá cheio de negócio de pão, tá vendo? Já fiz aqui o mingauzinho do Arthur, ó. Vou esfriar primeiro. Vou dar pra ele. E vou limpar aqui, gente. Tá cheio de sujeira de pão. Tá vendo? Então, limpar toda a bancada. Primeiro, vou passar uma esponjinha com detergente. Depois, eu venho com um paninho com álcool pra secar. E vou botar o paninho dali, ó. Que eu tirei pra lavar. Aí, eu vou colocar no lugar. E é isso, gente. A cozinha tá limpinha. Que ontem eu dei uma limpada básica. Passei um paninho por cima. E todas as coisas. Um paninho úmido. Depois, um paninho seco, sabe? Tá tudo. Tirei o pó. Aí, quando for lá pra semana que vem, que eu vou fazer a faxina mesmo de Natal. Entendeu? Aí, tá assim. Tuzinho tá ali. Vou dar esse mingauzinho dele pra dar. A mamãe colocou no mudo, filho. Meu marido acabou de sair pra trabalhar. E é isso.